Eu nasci em Milão, na Itália, muitos anos atrás, 1939, quando começava a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho lembrança da guerra também. Depois, há 13 anos, lendo Mickey Mouse, eu li acerca da estrutura do átomo. Me apaixonei e decidi ser um físico. E, de verdade, eu estudei Física e cheguei a ser professor assistente, professor adjunto, etc., professor titular, como eu tinha pensado há 13 anos. Eu queria falar depois... Eu estudei em Milão. Naquele tempo, não existiam os títulos que existem agora no mundo e no Brasil. Não tinha, por exemplo, Bachelor. Tinha só... O título mínimo era mestrado. Pouco mais do mestrado atual. Depois, eu ganhei alguns títulos que aqui no Brasil não são conhecidos, que pertencem à carreira no âmbito do INFN, Instituto Nacional de Física Nuclear. São os graus R5 e R3. O grau R3 correspondia a um professor titular de nova nómina. Depois, eu ganhei o livro de docência em 1969, 1971. Depois foi confirmado. Esse é um título que, afortunadamente, existe no Brasil. Os meus títulos também de doutor em Física foram reconhecidos pela... Todos pela Unicamp. Também o título de professor adjunto concursado, etc. Eu fui professor... Eu fui assistente em Milão e depois professor em Catania, apenas 20 anos. E depois, eu fui convidado pelo César Latte, em 1979, a passar só um mês no Instituto dele. E, assim, eu entrei em contato com a Unicamp. Me convidaram... O ano seguinte, me convidou ao Centro de Lógica e Filosofia da Ciência a dar um curso sobre a minha formulação da teoria da relatividade, que é uma formulação que, mesmo baseada nos postulatos usuais, genera uma relatividade estendida que permite a descrição de um lado da antimatéria e, do outro lado, também dos movimentos superluminais, mais rápidos da luz, sem violações especiais. Então, eu dei um curso sobre esse assunto por dois meses. E, finalmente, em 1984, eu fui convidado pelos colegas, em particular o Valdir Rodrigues, do DMA, onde eu contribuí a criar um grupo de físicos teóricos, mesmo sendo na matemática aplicada. Eu fui convidado e, depois que cheguei, me foi oferecido uma vaga de professor titular. Eu fui um pouco surpreso, porque, na Itália, a burocracia é muito complicada, é nacional. Aqui era local. Ah, depois tiveram algumas verificas, mas ainda não precisava ser brasileiro para fazer esse tipo de concurso. Então, por dez anos, eu fui professor titular na matemática aplicada e acho que contribuí à criação de um grupo especializado na aplicação da álgebra de Clifford na física do espaço-tempo, em particular no estudo da estrutura das partículas, por exemplo, a estrutura interna de um elétron, e também sobraram monopólos magnéticos. E começamos, aquela vez, a estudar ondas localizadas, tipo soliton, soluções das equações da onda normal, da equação linear, que se chamaram onda X, com velocidades de grupo mais velozes da luz, todo compatível com o eletromagnetismo clássico. Esse assunto foi desenvolvido por mim muito mais ainda depois que eu saí do IMEC, porque em 1984 eu pedi dispensa voluntária e voltei nas universidades italianas, e fui na Universidade de Bergamo, perto de Milão. Só que, como eu estava dizendo, antes, nos anos nos quais eu estava afastando-me da Unicamp, eu contribuí a criar um grupo muito bom na engenharia elétrica acerca dessas ondas X, em geral, ondas localizadas, que têm velocidade de grupo qualquer, de zero até infinito. Ultimamente, nós estudamos aquelas mais ortodoxas, com velocidade menor da luz. E, em particular, nós estudamos aquelas paradas. A gente sabe criar campos acústicos ou eletromagnéticos parados. Por exemplo, uma superfície cilíndrica de luz ferma, parada. Nós fizemos também uma patente. Estamos trabalhando muito nesse assunto. Foram produzidas essas ondas que nós chamamos Frozen Waves, ondas congeladas. Foram produzidas, dois anos atrás, pela primeira vez na Óptica, no Brasil, na Universidade Federal ABC. E, agora, aqui na Unicamp, na Engenharia Elétrica, nós estamos estudando a produção dessas ondas no setor da acústica. Só que não tem um laboratório. O experimento que a gente está fazendo são experimentos simulados com computadores. Bem, voltamos... Eu desde 1984 até 1994 fui titular na UIMEC, em particular no departamento de matemática aplicada. E, por dois anos, eu fui também chefe do departamento. naquele período, eu acho que não fiz muito tecnicamente pelo doutorado e pós-doutorado do DMA, do departamento de matemática aplicada por M. Aquela vez eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Estimação no ambiente de toda a matemática e acho que, sem querer, politicamente eu fiz uma política certa. Assim que, após a graduação da matemática aplicada, que era evaluada C, C+, enquanto eu chefe do departamento, passou a ser A-. Pode ser que... O Valdir mencionou a minha contribuição, pode ser que ele tenha em mente esse fato, que durante o período no qual eu fui chefe, passamos da C mais a A menos, do mínimo ao máximo, né? Na avaliação da pós-graduação. Porém, do ponto de vista técnico, não fiz muito. Fiz, trabalhei como todo mundo, né? Não, não fiz. Mas, como eu estava mencionando, naquele período, cada ano saíam 10 papers em revistas boas sobre os assuntos que eu mencionei, da estrutura das partículas, dos monopólios magnéticos. E quando eu fui embora, claramente o grupo ficou mais fraco. Nesses setores, o número das publicações diminuíram. Por exemplo, o colega José Mário Martínez escreveu no boletino do IMEC recentemente que uma perda grande por ele foi o fato de que eu fosse embora. Provavelmente ele tinha em mente esse fato, do número dos papers. Porque o nosso departamento de matemática aplicada contribuía muito. Acho que era o primeiro do ponto de vista da produtividade no IMEC. Bem, eu sou um físico, físico teórico, porém, estando na matemática, eu precisava dar aula também de cálculo numérico, não somente de análise. Obviamente eu dei aula também de métodos matemáticos da física ou da relatividade geral, mas também eu dei bastante aula de cálculo numérico. Eu precisei aprender, só que as colegas, tinha três colegas mulheres que me ajudaram, mas não foi difícil. os estudantes, acho que, eram satisfeitos. Eu, na minha vida, em Catania, eu, antes de chegar no Brasil, eu dava aula, não somente de física 1, física 2, mas também de teoria das reações nucleares, de física molecular, física superior, e também da história da física. Sendo um físico na matemática, não era fácil para mim ter estudantes que fizessem mestrado e doutorado comigo. Foram poucos. Eram mais aqueles na... Por exemplo, Milano e Catania eram departamentos de física. Eu tinha, mesmo ficando aqui, eu tinha ligações com eles. sucessivamente, em Bergamo também, a situação não foi muito fácil, porque em Bergamo tem só engenharia. Então, para um físico, não foi fácil ter estudantes. Aqui eu posso... Bem, primeiramente, eu dava aula também, às vezes, pelo doutorado. Eu lembro que tinha colegas, como o Márcio Farias Rosa, que me convidavam a dar aulas suplementares, a complementar os cursos deles. E... Eu poderia lembrar só poucos... Por exemplo, um estudante de mestrado, que eu poderia lembrar, foi o Wilson Tonin Zankin, que agora é professor... é originário de Santa Maria, e agora é professor na Universidade Federal ABC. E outro, que fez doutorado comigo, é Rui, japonês, nome complicado. E também... Ele fez uma tese de doutorado comigo, considerando as consequências pela física, da introdução de um quanto... de um quanto de tempo. É uma coisa teórica. Fiz um trabalho bom, que publiquei só depois de 10, 15 anos, porque não tinha tempo de arrumar a linguagem, porque a tese é portuguesa, precisa publicar em inglês. Mas ele ficou... Ele foi contratado pela Luz de Sincroton, e agora é o chefe do BIM, do Feixe. Ele, sendo um teórico, agora faz... está fazendo um trabalho altamente tecnológico. Ele escolhe... Tem muitos pedidos para usar o Feixe, ele escolhe, concede o tempo, mas não quero falar em detalhes. Claramente tive estudante também de iniciação científica, que é uma coisa interessante que tem no Brasil, que não tem em outros lugares do mundo. E o meu estudante de iniciação científica eu encontrei no Rio de Janeiro, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Só que o maior número de estudante de mestrado e doutorado eu tive na Itália, no Instituto de Física, que era o mais fácil. Eu dei aula bastante, sim. Eu lembro um semestre que eu tinha três cursos. Precisava. Poi, às vezes, se eu pedia dispensa por alguns meses, sentando no semestre anterior ou posterior, eu devia dar o dobro de aulas. Eu gostei do departamento, dos colegas, da vida. Quando eu fui chefe, eram 27 pessoas. Foi uma experiência interessante. Também a vida de todo o IMEC, também eu fui responsável da biblioteca. eu lembro que sempre chega a proposta a disponibilidade de dinheiro acima da hora. Chegou a disponibilidade de dinheiro da FAPESP. Acho uma sexta-feira e a deadline, o termino, era a segunda-feira. Eu preparei tudo e fui a mandar com o dinheiro do meu bolso um SEDEX. e chegou na hora. Todo o dinheiro que eu pedi foi dado pela biblioteca do IMEC. Provavelmente foi o único que consegui mandar antes do termino essa proposta. Então, foi bastante interessante essa experiência na Unicamp. Também, eu sempre fui muito amigo do Gleb Vatagin. Na verdade, Gleb Vatagin me ajudou a ir na União Soviética, em particular na Ucraina, em particular em Kiev, porque Gleb Vatagin originariamente era de Kiev. mas não me ajudou pelo Brasil. Ele me falou, olha, pelo italiano, ir no Brasil, nas universidades, tem dois problemas. O um é o clima e o outro são os colegas. Parcialmente verdade, mas isso acontece em todo o mundo, em todo lugar do mundo, não somente no Brasil. Então, para mim, o Brasil era uma coisa que estava já na minha mente, porque eu conheci muito bem o Vatagin. Também, em Trieste, em Trieste tem um Centro Internacional de Física Teórica. Eu falei com um amigo que tinha passado muitos anos no Brasil e falou muito bem do Brasil. Então, tinha essas coisas que já preparavam o caminho. E depois eu fiquei muito amigo do Cesar Lattes, porque a gente morava muito perto e começamos a ser muitos amigos. Eu falei várias vezes com ele. Eu lembro que ele me falava que as partículas elementares devem ter um sentido de parafuso interno. de verdade, assim nós mesmos descobrimos. E depois ele ficou bastante amigo da família, passava todos os dias. Depois nós fomos morar um pouco mais longe, ele passeava, chegava lá todos os dias, cinco, seis horas, a tomar um chazinho em casa. e então eu tenho bastante documentos sobre o Cesar Lattes. Eu escrevi também vários artigos quando ele desapareceu na Itália e também aqui no Brasil. mas esses documentos eu passei pelo... tendo um arquivo na Unicamp. então eu tive bastante vínculos com o Brasil. E mesmo quando eu parei e voltei nas universidades italianas, acho que foi uma decisão errada, porque minha esposa era brasileira, os filhos começaram a viajar, fazer ida e volta, não foi bom pela escola, foi complicado. mas mesmo voltando na Itália, a cada ano, no mínimo, três meses eu passava aqui. Não mais pelos contatos com o IMEC, mas como eu estava mencionando, com a Engenharia Elétrica em particular, com o departamento DMO, de Microondas e Ópticas. Eu tenho ainda muitos contatos com ele. Eu contribuí junto com o professor Hugo a criar um grupo que é um dos melhores do mundo no setor dessas ondas localizadas, ou non-diffracting waves, se chama também, acerca das quais publicamos recentemente dois livros, os únicos livros existentes. E um dos nossos estudantes, que eu orientei informalmente no mestrado e no doutorado, o professor Michel, ficou de verdade um dos melhores do mundo no setor. Então, eu sempre continuo. Agora, nesse período, eu estou gozando de uma bolsa FAPESP, um auxílio para professores visitantes do exterior, coisa muito rara, porque desde 1994 até agora, todos os anos, eu visitei o Brasil para colaborar, mas sem pedir dinheiro, porque pedir dinheiro significa encher papeladas, um deve gastar um mês, dois meses, três meses. Eu não gosto, meus colegas também não gostam. Então, durante 20 anos, só três vezes eu pedi um auxílio. Eu sempre paguei com o meu bolso, o INFN da Itália pagava a passagem, e acabou. E nesse momento, raramente, eu estou usando uma bolsa de um auxílio de pesquisa da FAPESP. Então, desde um ano, eu fico quase sempre aqui. Só volto periodicamente por duas semanas, assim, na Itália. e nesse período, eu estou aqui trabalhando principalmente com esse grupo do DMO. Graeva Tagni, eu conheci muito tempo atrás, acho. Muito tempo atrás. O primeiro contato foi, acho, quando eu pedi de ir em Moscou para fazer, porque eu trabalhei não somente na Itália e no Brasil, mas eu trabalhei um ano inteirinho no Texas, onde fui convidado pelo Sudarjan, que é o fundador da teoria dos Tachions. E, depois, seis meses na Rússia, agora vou falar, depois, vários meses em vários lugares, na Polônia, em Copenhague, na Danimarca, em Oxford, na Inglaterra, na Índia, eu dei cursos na Índia. etc. Então, eu tinha pedido de ir a Moscou e recebi de Turim uma carta do Vatag, dizendo, se você aceita de ir, não em Moscou, mas em Kiev, já está aprovado. Então, acho que essa, mas muito, acho que foi em 1966, 67, 67, muito anos atrás. então, consequentemente, entrei em contato com ele, gostei muito, porque é uma pessoa muito simpática, muito ativa, eu gostei muito dele. Eu lembro que, na vez, eu falei à esposa dele, gosto muito do seu marido, e ela falou, eu também. encontrei ele muitas vezes, por exemplo, em Kiev, quando eu comecei, em Kiev gostaram de mim, me convidaram mais vezes, em um instituto de Kiev, que era dirigido pelo Bogoliubo, que é um nome mítico da física soviética, e lá gostaram do meu trabalho, me convidaram duas vezes a mais. Então, eu fui lá no 68, em 1970, em 1972, cada vez dois meses, seis meses, e quase sempre encontravam Vataghi lá. E depois encontravam na Itália, claramente, em Turina, em vários lugares da Itália. fomos bastante amigos, ele era muito gentil também. César Lattes, foi ele que me convidou, porque, na verdade, depois que eu falei com um colega em Trieste, no Centro Internacional de Física Teórica, ele me sugeriu a Unicamp, eu escrevi para... Unicamp, escrever para quê? Escrevi para César Lattes, ele me convidou por um mês. Isso foi em 1979, e foi o primeiro contato. E depois começamos a ser amigos, porque eu voltei... Cada ano, cada dois anos, eu voltei aqui por um mês, dois meses, três meses, até, em 1984, ficar professor. Então, em 1984, desde 1984, nós começávamos... Também pediram para ele cartas de apreciação, de recomendações, que ele escreveu muito gentilmente. Então, eu passava frequentemente na casa dele a discutir de ciência ou de música, ele gostava muito de música, de poesia. E depois ele veio, começou a passar na minha casa. e eu mencionei que... que não... mencionei, ou mencionei agora, que durante o meu período, desde 1979, quando comecei já contatos com o pessoal do IMEC, em particular da matemática aplicada, até 1994, quando eu terminei de ser professor titular, eu publiquei 40, 44 publicações junto com colegas do DMA, da matemática aplicada. E, porém, naquele período, eu fiz, continuei também a trabalhar sozinho com colaboradores russos, etc. E naquele período fiz alguma coisa, agora pensando, fiz alguma coisa importante para mim. por exemplo, eu escrevi um livro sobre Ettore Majorana, pois que, desde 1972, eu descobri todos os documentos interessantes e sérios e existentes sobre a vida dele. Ele tinha uma vida misteriosa, porque em 1938 ele desapareceu misteriosamente. Enrico Fermi achava ele um gênio como Galilei e Newton. De verdade, nós publicamos as notas que ele tinha escrito sem publicar e são verdadeiramente geniais. Então, eu tinha descoberto todos esses documentos desde 80, desde 1972. Aqui, em 1984, 1985, pouco antes, pouco depois da minha chegada permanente, com uma colega da física, nós estudamos, investigamos um pouco a possibilidade de que ele fosse ido na Argentina, escrevendo cartas, etc. Então, naquele período, por exemplo, na parte do meu livro, depois, no ano seguinte, em 1986, não, em 1987, saiu o meu livro, que é um pouco a Bíblia, na mina, com todos os documentos sobre a Majorana, na mina que todo mundo rouba. Tem copyright, mas colocaram tudo na rede porque é interessante. Então, eu escrevi esse livro, saiu em 1987, depois em 1991, etc., enquanto eu sou professor aqui. Outra coisa que acho importante é que eu escrevi uma review, uma resenha, bastante grande, 200 páginas, sobre a minha teoria da relatividade especial estendida, que agora se chama Non Restricted Special Relativity, Relatividade Non Restricted, a qual descreve, da um lado, como já falei, a antimateria, porque a Relatividade Especial normalmente é muito restrita, mas ela pode ser ampliada de maneira natural e, do outro lado, descreve o movimento superluminais com velocidade maior da luz sem violações, sem mandar signais atrás do tempo, etc. Essa review grande saiu em 1986, enquanto eu já tenho dois anos aqui. e também, com um colega russo de Kiev, na verdade, mas russo, eu escrevi um artigo sobre o Physics Report, que é uma revista que tem um fator de Impact Factor 23, muito importante, sobre o estudo daquilo que acontece a uma partícula enquanto tunela, através de uma barreira quantística ou classica. e isso, depois fizemos um monte de outros papers, mas esse artigo sobre o tempo de tunneling, tunneling times, sobre essa revista, recebeu centenas e centenas de cotações. depois. Essas coisas, mesmo que eu fiz sozinho, foi o ambiente que favoreceu. Ambiente, no caso de Majorana, a colaboração com uma colega, mas no caso dos outros artigos que eu mencionei, acho que o ambiente científico me ajudou a concluir essas coisas. é a lema dos 40, 44 artigos que eu escrevi em colaboração com colegas do DMA. E sucessivamente, eu comecei a contribuir à criação de um grupo sobre essas soluções que se chamam confinadas, localizadas, da equação de onda, seja na acústica, que é no eletromagnetismo, que é em qualquer setor, na engenharia elétrica. Eu queria fazer experimentos, mas depois descobri que na engenharia elétrica os experimentos eram simulações, não faziam com simulações. O primeiro, um dos primeiros, um artigo bastante bom saiu no ano 2000, e depois saíram um monte de artigos sobre a revista Boas, ah, por exemplo, esse nosso estudante, o professor Hugo e meu, o Michel, que agora é professor no DMO, na FEC, na engenharia elétrica, contatou o diretor de uma revista importante, e ele respondeu para ele, que são honrados, porque são contatados por um eminente cientista, por um cientista eminente como você. Então, significa que o nosso trabalho foi bom, acho que ele é, de verdade, muito bom. A vida universitária no Brasil é mais parecida àquela dos Estados Unidos, porque tem campos grandes. Na Itália tem poucos campos, e a universidade é dividida em vários prédios, então a vida é diferente. Porém, é claro que na Itália também tem institutos, institutos, universidades muito boas. Por exemplo, quando eu estudei na Universidade de Milão, a gente não era orgulhoso, porque na Itália todo mundo falava da Universidade de Pisa, de Turim, de Roma, mas depois, lembrando as coisas, dois meus companheiros pegaram o Prêmio Nobel. Um, na Física mesmo, Giacconi, na Astrofísica, era dois anos mais velho de mim, e outro, na verdade, era um matematico, bom piano, e que não, não existe o Prêmio Nobel para matemática, mas existe a medalha Filder que é atribuída a cada quatro anos e vale mais o Prêmio Nobel, e ele pegou, sentou dois meus companheiros, não do mesmo ano, mas que eu conhecia lá, porque, tanto, significa que a Universidade não era tão mal, né? E acho que ainda é boa a Universidade de Milão, tem várias Universidades boas, na Itália, mas no Brasil também. Por exemplo, quando eu era professor aqui, eu não gostei que, não sei, o diretor do Instituto, aquela vez, era o professor Rigas, achava obbligatório para todos os estudantes fazer doutorado nos Estados Unidos, ou na Europa. eu achava errado, porque o Brasil, já, aquela vez, em 1984, 1985, já tinha a possibilidade de fazer tudo aqui. Eu lembro que estava colaborando com um jovem, que a gente estava colaborando muito bem, e o diretor quis que ele fosse na Inglaterra, dizendo, lá tem, a tia, etc. Esse estudante foi lá dois anos, depois voltou, dizendo que era melhor ficar no Brasil, como eu achava. então, no Brasil, quando, desde que eu conheci a vida universitária do Brasil, eu percebi que o nível era muito bom, e continua sendo muito bom. E também, na Europa, agora, não tem mais dinheiro, ou muita atenção pela pesquisa, e no Brasil ainda tem. Na Europa, com a política monetária europeia, da Alemanha, etc., está autodestruindo-se, está desaparecendo, infelizmente. Eu espero que os países do futuro, seja não somente a China e a Índia, mas o Brasil também, e eu vejo que tem bastante interesse em incrementar a pesquisa. A pesquisa é fundamental, porque também a pesquisa de base é, como fala a palavra mesmo, é a base do desenvolvimento também tecnológico excessivo. a Thatcher tirou dinheiro das universidades dos Estados Unidos, se continuava assim, depois de 20 anos, a Inglaterra não existia mais. Só que quando a Thatcher foi embora, voltaram a dar dinheiro às universidades, e a Inglaterra ainda continua. então, eu acho que o nível científico no Brasil é bom, é bom, só que tem prejudiços. Ah, por exemplo, acerca da Itália, nos Estados Unidos, acham que os italianos tocam uma mandolina em Nápoles, cantando o sole mio, é só isso. E os americanos acham que no Brasil tem mulatas, é só. Isso é muito errado, mas essa opinião influencia negativamente a reputação. Então, o Brasil deve lutar mais para ganhar a reputação que merece. Em alguns lugares já percebam, aquilo que eu percebi era que a universidade já funcionava bem, só que o Barão Geraldo não tinha nada aquela vez. Quando eu cheguei em 1979, mas também em 1984, não tinha nada. Não sei, não dava para imprimir uma fotografia em cores, precisava ir na cidade, era tudo muito... Mas a universidade funcionava bastante. Por exemplo, na matemática, as secretárias digitavam os artigos e os livros de matemática e de física em latex. E foram elas que me ensinaram o latex, que é a linguagem que usam os cientistas tipo físicos e matemáticos, que a gente ainda usa. por exemplo, tinha a secretária que fazia xerox. Se eu fazia xerox sozinho, eu não pagava. Se elas faziam, eu pagava. Porém, tinha um serviço muito bom, agora não tem mais. Aí eu achei que a organização era boa. Em Catania também, porque tive um professor quase homônimo que organizou uma universidade muito boa. mas não todas as universidades italianas eram organizadas bem. E ali, no IMEC, na matemática aplicada, achei que a organização era boa. Não senti diferença. Porém, eu percebi que, às vezes, os colegas tinham dificuldade em publicar devido ao fato de ter o nome Brasil. Mas acho que agora não existe mais. porque, por exemplo, os últimos artigos que fizemos sobre acústica, tentando deconstruir as ondas paradas, frozen waves no setor da acústica com simulações porque não tem laboratório. Primeiro, ambos estão saindo, um já saiu, outro foi aceito nas duas revistas melhores do mundo no setor. Então, mesmo que todo mundo é do Brasil, tem um rapaz argentino que trabalha conosco, Prego Borges, depois tem o Michel, tem o Io, tem o professor Hugo, tem outros colegas, todo mundo brasileiro e nós publicamos as duas melhores revistas do mundo. Acho que já mudou. Os cientistas já conhecem o valor da ciência brasileira. O povo pode ser, o povo americano, europeu, pode ser que ainda não sabe, mas cientista acho que sabe, agora. Mas muitas coisas que eu fiz ainda não são conhecidas. Porque, por exemplo, enquanto eu estava aqui, eu publiquei um paper dizendo que os neutrinos provavelmente são mais velozes da luz e sugerindo experimentos. Experimentos sérios que ninguém fiz. O experimento que foi feito não era sério. Era o experimento que foi feito mandando neutrinos do CERN para o laboratório italiano do Gran Sasso. Era um experimento pouco reliable, pouco aceitável, porque queria medir diretamente a velocidade de neutrinos. Mas, a partícula que tem energia muito alta, como os neutrinos que são detectáveis, tem velocidade muito próxima à velocidade da luz. é C mais Epsilon, mais um pouco. E um experimento terrestre não pode colocar em evidência uma coisa assim. Só quando tive a supernova em 1988 A, deu para ver a diferença de velocidades de neutrinos com respeito à velocidade da luz. Só que são coisas delicadas, a maioria das pessoas não aceitam. E também publiquei um estudo sobre o fato que, aparentemente, nasce no quasars, no quasars. Tem quasars que explora em pedaços que, aparentemente, tem velocidade relativa a 50 vezes a velocidade da luz. A explicação normal é que tem uma lente gravitacional que rende a separação maior da realidade. Mas, estatisticamente, isso não funciona muito. e também na nossa galáxia foram descobertas micro quasars com comportamento análogo. Então, eu acho que a teoria... Eu mostrei que a teoria da relatividade, sem quebrar nada, permite movimentos mais rápidos da luz. Então, isso acho que no futuro pode ser útil a teoria. Ninguém a conhece porque foi feita há mais anos atrás por um italiano, nas revistas, que, naquela vez, a revista italiana era muito famosa, Novo Cimento, mas agora não são mais. Então, quase ninguém as conhece. Mas, também, o trabalho que nós fizemos sobre a estrutura das partículas, que as partículas como o eléctron têm um movimento interno. como o lato falava. Todas essas coisas têm consequências bastante interessantes para entender a mecânica quantica relativística, a mesma equação de Dirac, porque não se entende muito na mecânica quantica, ainda menos se entende do ponto de vista intuitivo na mecânica quantica relativística. e, ali, esse é um caminho que permitiria desenvolvimentos importantes. E, no caso, por exemplo, agora, menciono mais um argumento, essas frozen waves, as ondas paradas, acho que vão, certamente, a ter aplicações muito importantes, porque a gente pode criar um campo eletromagnético ou acústico, por exemplo, muito intenso, em uma região pequeníssima que a gente escolhe a priori, de maneira que tinha uma caída de um milhão de vezes, e a gente pode criar um campo desse tipo no corpo humano e matar as células do câncer, tumorais, sem atrapalhar os tecidos que chegam antes ou depois, os circunvicinos. Normalmente, quando se usa um raio-x duro, hard, que atrapalha muito o tecido circunstante, e também tem uma consequência muito ruim. Agora, com essas ondas, a gente pode quebrar uma pedra do rim, mas pode fazer uma coisa muito mais importante. Depois, se pode criar um novo tipo de bisturi, novo tipo de pinzas ópticas, acústicas, se pode fazer um monte de coisas. Já estão estudando aplicações das ondas localizadas, mas quase nada foi feito até agora sobre as frozen waves. Em particular, na medicina, acho que certamente vai ter. eu espero logo, logo pode ser depois de 50 anos, que se faça essas aplicações para destruir as células tumorais. tumorais. Peguei só pelo esquentamento, se o campo agústico é muito forte, esquenta e mata, só ali na região pequenina, pode ser um décimo de milímetro cubo, pode matar as células ali, sem atrapalhar as outras. coisas. Pode ter. mas o fato que eu trabalhei muito na Itália, no Brasil, isso pesou, porque não tenho tempo, desde décadas, quase não tenho tempo de ir em congressos, de fazer, vou muito raramente, porque o tempo que eu tenho eu devo dividir entre a Itália e o Brasil. E também, essa, por exemplo, eu deveria ter escolhido ou Itália ou Brasil, mas o fato que voltei para Itália, só que continuei a colaborar aqui na pesquisa, especialmente agora, o meu trabalho de pesquisa é principalmente aqui na Unicamp, e criou problemas para a família, minha esposa, que é brasileira, por 15 anos, tive afastamento sem vencimento na Itália, agora que tenho dificuldade para ver se consegui aposentar no Brasil, meus filhos ficaram um pouco com problemas, porque lá na Itália, por exemplo, falam que se chega um estrangeiro tem professores que devem cuidar, mas não é verdade. Ele chegava lá escrevendo em português, não escreviam como na Itália, G e L, mas L e H, e sem erro, cinco vezes em um artigo, em um paper, cinco erros, pegavam a metade da nota, etc. tiveram bastante problemas, então ainda no mundo não é tão fácil trabalhar quase permanentemente em dois lugares, isso foi complicado, sim. porém, a experiência para mim é interessante, eu achava que fosse interessante para todo mundo, mas na verdade os problemas negativos foram maiores dos positivos, né. Depende também dos pais, nossa culpa, eu tenho colegas que cada ano mudam de lugar, os filhos deles conhecem dez línguas e são maravilhosos, no nosso caso não aconteceu isso. Esse é um problema que pode acontecer não somente para mim, mas para todo mundo. Ah, não sei, uma coisa interessante, por exemplo, agora na Itália, há 70 anos, tenho a aposentadoria compulsória, só que na Universidade de Bergamo eu ainda tenho a minha sala e tenho retorno, me pediu de continuar a pesquisa no nome da Universidade, gratis, gratuitamente, e também até o ano passado, por três anos a mais eu fui associado sênior ao INFN, Instituto Nacional de Física Nuclear, que é uma instituição de pesquisa muito importante na Itália. Só que agora esses vínculos estão desaparecendo. É interessante que nos Estados Unidos mais ainda e no Brasil também não tem muitas... Ah, por exemplo, eu tenho mais de 70 anos, eu posso receber a bolsa de pesquisa da FAPESP sem problemas. Nos Estados Unidos não tem nenhuma aposentadoria compulsória. Você pode ser professor na Universidade até 100 anos. No Brasil não é assim, porque aqui também tem compulsória, mas eu vejo que tem a perdura para pessoas com mais experiência com mais idade também. Eu comecei trabalhos importantes sobre o assunto que mencionei na estrutura das partículas, álgebra de Clifford, monopólio magnético, etc. E também tive um ambiente apto para concluir alguns trabalhos importantes meus. E, sucessivamente, a experiência foi interessante de ser chefe do departamento, titular aqui, não somente na Europa. e, sucessivamente, eu tive a oportunidade de contribuir a criar esse grupo sobre a onda localizada na engenharia elétrica, um grupo que ficou bem famoso. Os únicos dois livros existentes no assunto são nossos. São feitos, assinados para o professor Hugo, o professor Michel e eu. agora a gente está continuando a trabalhar bem nesse setor. Eu estou um pouco negligindo os colaboradores italianos. Tem o meu colaborador italiano em Bergamo, que era siciliano, ele veio da Sicília para Bergamo, Salese, há dez anos, eu praticamente não trabalho mais com ele, porque sou demais ocupado aqui. Acho que ele queria que eu voltasse um pouco a colaborar com ele também. Mas, certamente, a experiência é positiva. O Brasil é um país muito interessante pela pesquisa. Também nos jornais tem artigos em primeira página sobre se tem na greve dos estudantes, dos professores. Na Itália, máximo, coloca um artigo assim na última página. Não tem esse interesse mais para a universidade e para a pesquisa. Aqui é um país ainda vivo, com interesse pela universidade e pesquisa. Isso é importante pelo futuro do Brasil e da humanidade. obi Craio! Empeuta. Assim, essa é a brasileira! A usada é permanente desde a equipe E aí, claro!